Gente, eu vou falar um pouquinho pra você do ultrassom microfocado. Só que o que eu vou falar pra você hoje é que se você tem o aparelho do Ultera, olha só. E a gente sabe que o Ultera é aquele aparelho primeiro, aparelho de ultrassom microfocado no Brasil, né? Vem pra cá em 2012 e a gente sabe que é aquele que é muito dolorido. Mas eu posso te ensinar a você fazer um tratamento com o Ultera sem o seu paciente sentir aquele desconforto tão ruim, o qual ele às vezes nem quer voltar pra outra sessão. Então, se você quer aprender sobre como fazer o ultrassom microfocado com o Ultera, com Eros e outras marcas que são de modo estático e o paciente sente muita dor e você quer aprender e utilizar o seu equipamento com maior conforto para o seu paciente, eu vou te ensinar como fazer isso e com excelentes resultados.